Música Véspera de Kipur Estamos próximos ao dia mais sagrado do ano Yom Kipur Eu vou ler para vocês uma Mishnah Mishnah Esta que está Nufin Dutratado de Yomah Dutratado de Yomah trata Sobre todas as histórias de Yom Kipur D'ahaze E a última Mishnah diz o seguinte No capítulo 8, Mishnah Novi Amar Rabbi Akiva Diz Rabbi Akiva Ashrechem Yisrael Bin Aventurados Yisrael Lepne mi atem metaharim Na frente de quem vocês se purificam De seus pecados Obviamente Umi metahar etchem E quem purifica vocês Abichem Shebashamayim Seu Pai Nos céus Hashem E ainda está escrito no segundo pasuco En Irmiah Mikve Yisrael Hashem Um Mikve de Yisrael E Hashem Asi como Mikve impurifica Os impuros Afa Kado Zorohu Metaharet Yisrael Asi a Kado Zorohu Purifica Purifica Am Yisrael Impresionante Lepne Hashem Está escrito em Kipur Na frente de Hashem Vocês se purificarão Assim diz o pasuco Em Vaikra Mas Tem mais um detalhe Quem é Que nos purifica Como diz Rabi Akiva Abichem Shebashamayim Hashem No só omen Che a limpeza E a pureza Vem por parte de Hashem Sino também Asherchem Yisrael E no segundo versículo Mikve Yisrael Hashem Hashem é um Mikve Um Mikve Assim como tem um Mikve Que a pessoa entra E se purifica O mais impuro Entra no Mikve Sai puro Da mesma forma Que a viajola Em Kipur A gente está entrando No Mikve E que é um Mikve? Que a viajola Kadosh Baruj Hu Eu não sei Se consigo transmitir O que eu quero transmitir A pureza Nossa de Yom Kipur É porque a gente Se adentra Dentro de Kadosh Baruj Hu Kadosh Baruj Hu Se não fosse um versículo Falando isto A gente não tem condições De falá-lo Mikve Yisrael Hashem O Mikve de Israel É Hashem Ele Se transforma Cabiajol Numa Mikve E a gente Se introduz Dentro de Hashem Este é o intuito De Yom Kipur A pessoa sentir Que está sendo Perdoado Sentir Que está sendo Purificado Claro Com Teshubá Cumprindo O Kipur Apoio da letra Com jejum Como se deve Com todas as Alachot De Yom Kipur Mas o sentimento Tem que ser Que nós estamos Entrando No Mikve Durante 24 25 horas De Yom Kipur A gente entra No Mikve Y Sae Som O Tzai Kipur Puros Limpos Mais um detalhe O Mikve Para purificar Você tem que Entrar dentro Você pode ter O melhor E o mais bonito Mikve E o mais kasher Mas se você Não entra dentro Não se purifica Tem que entrar Entrar Significa Fazer Chubá Se arrepender Dos pecados Sem cumprir O Kipur Ao pé da letra Como acabamos de dizer E fazer As tefilot E o vidui E com certeza A pessoa Ganha Este perdão Tan desejado O Kipur Não funciona Se você Fica deitado Em casa Não Tem que vir Tem que rezar Tem que suplicar Para Xem Perdoar os pecados E ter esse sentimento De arrependimento Aí sim O Kipur Funciona Sem dúvida 100% Como Mikve Kaviahol É o Mikve Nosso E nós estamos Entrando nele Aqui em Yom Kipur Esse é o pensamento Que tem que acompanhar Cada Yehudi Que vai Respeitar E cumprir O Yom Kipur Que nós ganhemos Essa capara E ganhemos Uma hatimá Toba Para nós Para todas as nossas famílias Todo am Yisrael Que logo logo Vezrat Hashem Hashem Se revele Con todo esse Con todo esse Reynado Que não estamos Pedindo Que se revele Aqui Nesse ano mesmo E vai Vezrat Hashem